Música Herbert Araújo da CBN João Pessoa, com a reportagem A Ilha José Novaes, que destaca o êxito do projeto de alfabetização e aprendizagem, adotado pela escola José Novaes em João Pessoa na Paraíba. Ivan Brandão da rádio Band News FM Brasília e a série de reportagens O Entorno da Educação, que explora a realidade de escolas de três municípios goianos. Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, onde os índices de violência estão entre os mais altos do país e como a educação tem trazido soluções transformadoras na região. E Riva Cran, da Rádio Brasil Central AM e RBC FM. E a reportagem, projeto Horta Escolar integra conhecimento e alimentação saudável em escolas e semeis de Goiânia, com destaque para a iniciativa que integra conhecimento e alimentação saudável em escolas de ensino fundamental e centros de educação infantil na capital de Goiás. Música 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 Tchau, tchau.